Estamos aqui em Sumaré Fábrica de doces Olha o higiene do refrigerador Dá licença Dá licença aí pessoal Olha aqui Olha como está limpinho Lixão junto A cadeira é do operante Aí coloca o doce de leite aqui Olha só Sem proteção nenhuma Olha que beleza Ratão correndo para todo lado Olha só Sem embalagem nenhuma Para quem gosta De um docinho Desse daqui Torres Minho Lugar perfeito Não pode tudo Não quero falar Amém 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 Obrigado.